Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje sábado 3 de agosto, olha aqui o nosso almocinho. Hoje eu resolvi fazer um charuto de repolho, só que como eu não como carne de vaca, eu faço com carne de porco. É o mesmo processo com outra carne, você só muda a carne. Olha que bonito que ele tá. Aqui um arrozinho frito com bacon, muito gostoso, bacon, cebola e alho. E aqui, aquele estalinho do repolho, eu não desperdicei. Eu fiz um refogadão aqui, com pernil em cubinho, tomate, um pedacinho de pimentão, cebola e alho. Tudo picadinho e refoguei, fritei bem a carne. E depois eu fui agregando os outros ingredientes. Uma delícia, gente. Não pode desperdiçar, não. Tá muito caro pra desperdiçar. E o charuto é a mesma coisa. Eu faço com arroz cru, eu moí a carne, pernil, né, suíno. Coloquei duas xícaras de arroz e um quilo de pernil. Mais ou menos um quilo, né. E eu dei uma ferventada nas folhas do repolho. Tirei o talinho do meio, que é mais durinho. E depois coloquei, enrolei os temperos comuns, né, que eu gosto. Cada um põe o tempero que gosta. E coloquei molho de tomate no fundo da panela e fui colocando os charutos enrolados. E depois eu pus água pra cozinhar. E é esse o nosso almoço. Espero que todos gostem e até a próxima.